Deixei na palada do trio pra gritar A galera tá na mina, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse, faz um tchá-tchá Eu gostei do que é isso, ela disse, vou te ensinar É uma dança sensual, o Curitiba já pegou Tô alegre, porque eu estou de pão já Eu vou rapir na sua vida, vai ter a outra cega Mas só faz a tchá-tchá-tchá o Brasil Eu vou rapir na sua vida, vai ter a outra cega Eu quero tchá-tchá 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 Tchau, tchau, tchau Cheguei na balada, foi de um pra gritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Se uma mina me chamou e disse faz um tchá-tchá Perguntei o que é isso, ela disse bom É uma dança sensual e curativa Já pegou a porta alegre, escondiu e foi de pão Já tocou aqui no sul, assim não vai, temperão vai pegar Mas o que já trova de um verão vai cantar Quando hoje já tocar Eu quero tchá-tchá Eu quero tchá-tchá Eu quero tchú-tchá Eu quero tchá Eu quero tchú-tchá 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 Música 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 Música